Fala aí pessoal, beleza? Aqui é isso aqui, novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, mais um passe de batalha aí, então vou zerar. Mas dessa vez, rapidinho, antes de começar, rapaziada, quem quiser comprar Codepoint, rapaziada, só me chamar lá no WhatsApp, fechou, tá bem baratinho, chamar lá no WhatsApp, que você não vai se arrepender. E bora pro passe de batalha. Rapaziada, eu vou fazer um sorteio de 5 passos de batalha, tá família? Eu não vou conseguir fazer mais do que isso por causa, que infelizmente a condição não tá tão boa, velho. Se tivesse melhor, eu faria mais. Mas então eu vou sortir a 5 passos de batalha pra concorrer a sua batalha hashtag eu quero nesse vídeo. E no vídeo do Zika, tá? E se inscrever nos canais da descrição, bem fácil, não vai ter erro, fechou, rapaziada? Qualquer dúvida aí, só me chamar lá no WhatsApp também, deixar aí nos comentários. E só agradeço, e bora zerar o passe. Obteia novos equipamentos com passe de batalha da segunda temporada. Mano, esse passe tá muito lindo, bora comprar ele. Já vamos aqui em comprar. Tá aí o trader, ó. Trader lindo pra caraca. Melhor passe, na minha opinião, hein? Ai, que que passe lindo, moleque? Bela nesse Alex, mano. Vé, na moral, o jogo... O jogo mandou muito nessa aí. E a rede preparada da Hank também, aí, ó. Como vocês podem ver. Tá aí o passe de batalha. Rapaziada, vocês sabem que eu não gosto de enrolar muito, então eu já vou... Já vou pegar ele aqui pra nós. E bora, rapaziada. Primeira coisa que eu faço, ó. Aqui ganhei uma recompensa já. Primeira coisa que eu vou fazer é comprar o passe aqui, ó. Cadê comprar? Deixa eu achar o comprar aqui. Comprar o passe premium. Já vamos comprar ele aqui. Eu vou comprar o mais caro, porque como eu vou zerar, sai melhor, tá, rapaziada? Vou comprar aqui, ó. Já vou ganhar 12 níveis do passe. Já ganhamos o Meisão. Meisão que tá lindo demais. Olha aí o Meis. Caraca, todas as skins desse passe vai ser bonita, hein, família? Caraca, que top. Tá lá o Meisão. Temos essa... Temos essa aí, ó. Topzera demais. Olha que lindo. A gente soube que bonito também. Não é a melhor skin, mas tá bonita. Temos também essa mina. Tá legal, hein, família? Curtindo bastante, hein? E o Alex, velho. Essa aqui é o melhor, mano. Na boa, mano. Essa aqui é o melhor. Se falar que não gostou dessa skin aqui, ó. Cabelo. Tudo nessa skin aqui é bonita, velho. Aí foi essa a recompensa do passe premium, que eu não sei o porquê. Na minha opinião, não compensa nada, família. E vamos lá, família. Vamos zerar mais aqui. Eu vou zerando e vou falando pra nós, tá? Vamos lá. Vamos ver quanto que eu vou gastar por 50. Tá aqui, ó. 50. Vou gastar 3 mil cupons. Vai. Bora. Já vejo tudo. Vamos ver tudo, ó. Caraca, família. Topzera demais, né, família? Eu acho muito tópico, ó. É isso, família. Tá aí. Vamos ver se a recompensa. Aí, a DLQ colapso. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse passe, hein? E bota aí a hashtag eu quero pro sorteio, hein, família? Muito bonito esse aí também, ó. Bonito, hein? Padrão bruto. Bonita essa Eco. Olha aí. Aí a KRM. E tá top também, família. Tá aí. Topzona. Tem essa faca colapso. Temos essa M4LMG, né, família? Vamos ver os outros. Vamos ver aqui aos poucos. E mais ou menos por aí, família. Tá aí a Mara. Caraca, essa personagem tá muito linda, mano. O Kod mandou muito com essa Mara, na moral. Que personagem, velho, Samara. E a famosa S-Val. Meu próximo vídeo, tá? A S-Val, o julgamento. Vamos ver se essa S-Val tá tão apelando igual todo mundo tá falando, família. Lembrando que trazer sempre pra vocês aqui, hein. Bora. E o passe tá zerado, velho. Basicamente, são essas recompensas. Lembrando, se você quiser ganhar o passe de batalha, bota a hashtag eu quero, participa do sorteio. E vamos só mostrar aqui. Vamos só mostrar a Mara. Mara maravilhosa. Essa aqui tá maravilhosa. Vai ser no próximo vídeo, junto com a S-Val. Fechou o ponto? Que aí que eu acho que fica legal, família. Fechou? Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. O próximo vídeo é S-Val. Deixa nos comentários o que vocês acharam do espaço de batalha. Eu achei lindo demais, mas tamo aí, família. Tamo aí. Esse é o primeiro de muitos vídeos. Valeu. Deixa o like. É nóis.